Um exemplo excelente, não acha? O senhor é como um pai para mim. Sua mãe é casada? Sim. Meia volta, vou ver! Oitava divisão do exército, agora é o sul. A capitão Elliot quer vê-la. Mande-a entrar. A vontade? Em que posso ajudá-la, capitão? Quando voltei ao alojamento, encontrei isto, senhora. Volte para Fort Jackson, Carolina do Sul. Eu estou sendo expulsa da CIA. Sei o que está havendo, sei que é por causa do relatório. Vá com calma, Vitória. Você sabe perfeitamente que a sua missão na CIA era temporária, não? Eu estou no meio de uma operação, senhora. Ficará descoberta. E você teme que a CIA não possa se virar sem você? Não, oficial, senhora. Tudo bem. Sente-se. Eu sou muito boa neste trabalho. E agora farão parecer que uma mulher estragou tudo. Enquanto isso, ficarei com caipiras na Carolina do Sul, ao invés de estar em Washington. Não há inteligência lá. Nem militar ou qualquer outra. E de onde você acha que eu sou, capitão? Por acaso, meu sotaque parece ser... ser de Massachusetts? Acabei de me enterrar, senhora. Ah, sim. Mas aqui tem uma pá. Pode sair do buraco, se quiser. Uma patente de Reggie? Sim. Sente-se. Por acaso, a sua transferência coincidiu com o projeto antigo que eu tenho. Eu acabei de ganhar uma briga, acredite, uma briga feia... para treinar um grupo de inteligência militar mista para patrulhar a zona desmilitalizada. Eu tenho oito semanas para provar que posso preparar mulheres para combate... e quero muito provar isso, capitão. Se for um oficial masculino e não receber a patente... nunca comandará um batalhão. Mas, como mulher, você pode não ter outra chance de ganhá-la. Há uma semana, a comandante do meu grupo quebrou o fêmur da perna esquerda. Eu quero que você assuma a unidade, Ranger. O treinamento Ranger sempre visou desenvolver bastante a capacidade de liderança. E você sabe liderar. Isso certamente ajudaria na sua carreira em direção a Washington. E vai manter você longe dos caipiras. Então? A ZDM. A ZDM.